Olá, eu sou Cid Cachorro Louco, estou de volta de umas longas férias, estive na China, mas está tudo bem, consegui escapar porque dizem que lá eles comem cachorros, mas eu, pelo fato de ser uma celebridade, consegui por lá visitar, fazer algumas experiências e voltar são e salvo, como eu já disse, eu sou Cid Cachorro Louco e hoje, Dia Internacional da Mulher, então, sinto, pois não sou eu que vou falar no vídeo, será o Dr. Gore, ele vai falar da maneira dele, algumas palavras para, principalmente para as mulheres que seguem este canal, para as mulheres de Bauru, do Brasil, do mundo, da Terra, do Sistema Solar, da Galáxia, dos Buracos Negros, aquelas que vivem nos cometas, nos meteoros e em todos os outros locais, então, vocês fiquem a partir de agora com o Dr. Gore e as suas palavras para o Dia Internacional da Mulher. Eu sou o Cid Cachorro Louco, me despeço e volto em outro vídeo. Até mais, fique com o Dr. Gore. Não se esqueçam do joinha, do like, do comentário e se for a primeira vez, se inscreva em meu canal. Ok? 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 Eu não gosto de fazer isso, mas sou funcionário do canal. Até mais. Aí vem o Dr. Gore. Fala, meu povo galerístico! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Dr. Gore, querido! É, estamos aqui para coisar com o canal, com mais um vídeo. Eu espero que você veja esse vídeo, que você deixe o seu like, que você comente gostando ou não. Ou dislike também, você pode deixar, mas que principalmente você veja o vídeo, ok? Se você gostar, coisa que tem acontecido ultimamente, eu não sei o que está acontecendo com nós, mas o pessoal está gostando do nosso vídeo, se inscreve, compartilha, mostra para outras pessoas, né? Aí, tipo, você não quer que a pessoa veja tudo? Tem lá, ó, compartilhar a partir de. Aí você põe o tempo, quando a pessoa vê só o pedacinho, já era, vê as telas finais, vê os negócios e ninguém me ama. Vocês viram aí que o Cid voltou, né? Ele estava viajando para a China. Ele deu uma tossidinha aí, mas daí não tem nada a ver, tá? O Cid está cegado. Ele não tem o Coisa Vírus que está coisando com o pessoal aí, que está com problema mundial aí. Mas, está na China, tentaram pegar ele lá para fazer comida, mas aí ele falou, não, trabalha no canal do Gore. Aí que tentaram mesmo, aí ele teve que ficar escondido. Ele não quis falar aí, mas a coisa foi feia. Inclusive, ele voltou um pouco antes, iria ficar lá só sete meses, né? Porque ele não estava querendo muito ficar com o canal, mas ok, vamos lá. Hoje, dia 8 de março de 2020, Dia Internacional da Mulher. Então, a gente não podia se furtar a fazer esse vídeo para as mulheres. Mas, pena que não há muitas coisas assim a se comemorar, né? Como eu fiz um vídeo ano passado, eu não gosto de ver os outros vídeos para ele não interferir no que eu falo na hora, no momento. Senão, eu vou pegar alguma coisa de lá e vai ficar coisado. Mas, enfim, você encontra com a mulher, ô, Feliz Dia Internacional da Mulher, tal, não sei o quê. Mas, não, você abraça que nem, vamos supor, tem gente que vai e abraça a mulher no Dia Internacional da Mulher, mas depois xinga a namorada, tenta agredir a professora, não respeita a mãe, não respeita as pessoas na rua. Então, não é só chegar na pessoa e abraçar e desejar o Feliz Dia Internacional da Mulher. Mesmo que você não fizer isso e não chegar na pessoa e não desejar isso, mas você respeitando a pessoa, você protegendo as pessoas dentro dos seus direitos, você está fazendo melhor do que você vir dar um abraço na pessoa no dia e nos outros dias você ficar coisado, né? Eu queria, eu não vou falar nomes, mas eu quero desejar a todas as mulheres que são inscritas do canal que, obrigado por seguir o Gori, ok? Dizer que respeito muito vocês, siga o trabalho, né? Muitas vezes a gente não sabe o dia a dia das pessoas, às vezes a pessoa tem no YouTube um tipo de fuga de alguma coisa, mas se você está passando por isso, nós pedimos que as coisas melhorem e se coisem para o seu lado. E nesse Dia Internacional da Mulher, a gente faz aí, não é uma crítica, não é coisa, se algum homem está vendo aí que você que agride mulher, você que não respeita sua mãe, não respeita a professora, vai falar que você é um grande vagabundo, né? Porque esses caras que fazem essas coisas, que batem nas mães, as mulheres são indefesas que eu digo no sentido de o homem tem um pouco mais de força física. Claro que se a mulher for uma mulherzona coisada, ela vai sentar a mão na orelha. Mas, não pode também, mas se o cara precisar, tem que dar uns catiripapo e ver qual é que é que vai ficar o negócio. Mas, no Dia Internacional da Mulher, vamos prezar pelo respeito, né? Vamos respeitar as minas, não só hoje, tá? Não só no Dia Internacional da Mulher, mas levar esse dia como uma reflexão. Eu estou respeitando a minha irmã, né? Eu estou respeitando a minha tia, eu estou respeitando a minha mãe, a minha avó, eu estou respeitando a minha professora, a diretora da escola, a minha patroa, a minha companheira de trabalho, que é esse negócio de assédio, essas coiseiras, né? Porque os números dizem aí, é a mulher que morre, é a mulher que é agredida, é a mulher que depois termina com a família e tem que morrer, escondida para não coisar. Mas, enfim, Dia Internacional da Mulher, eu acredito que nós dessa geração não veremos alguma melhora nesse sentido, mas a melhora está aí, as leis estão sendo mais fortes, né? Dá para pegar com as mulheres. Então, parabéns para você no Dia Internacional da Mulher, que o respeito possa prevalecer muitas vezes. E o seguinte, se você coisar com o negócio aí e for agredido, vai, dê dura, filha, não é cagueta, vai lá e denuncie o cara, porque senão você vai se lascar. Você não vai conseguir viver, o cara vai ficar coisando com você, coisando que eu digo agredindo e coisando psicologicamente, então denuncie e não vai lá tirar, não. Embora que agora parece que não tem um negócio aí que não pode, né? Eu não sou muito de lei dessas coisas, não gosto de falar essas coisas no canal, para o vídeo não ficar chato, mas tem uns negócios aí que tipo, se a mulher for lá e denunciar, não pode ir assim e tirar. Tem que ter um processo para poder tirar o negócio. Enfim, estamos chegando no final do vídeo, quero mais uma vez desejar a vocês todas um Feliz Dia Internacional da Mulher. Eu vou um pouquinho para cá, porque eu não sei se vai... Ah não, não vai aparecer nada aqui não. Vai aparecer, mas eu vou ficar um pouquinho titico no canto, vai ter dois vídeos aí de sugestão para vocês, teve alguns cards aí também. Peço para vocês que... Obrigado por ver o vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Dr. Gori se despede, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Feliz Dia Internacional da Mulher e vamos respeitar as mulheres, as pessoas e o nosso próximo como um todo. Ok? 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 E aí? Does listeners que vocês querem ver seshelf do que vocês que pertencem fazendo? Ok? 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 Passa. O que é isso?